Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Bruna foi vista desembarcando do helicóptero do crack e depois flagrada juntinha dele andando de jet ski. Após sérios rumores sobre o casal Brumar, apelido do casal Neymar e Bruna Marquezine, tanto pela nova tatuagem do crack, como pela foto juntinhos na festa do surfista Gabriel Medina, os fãs agora têm mais um motivo para comemorar. O casal foi fotografado curtindo um dia de praia e sol bem grudados. Tudo começou nesta segunda, quando a atriz foi flagrada desembarcando do helicóptero do crack. Logo em seguida, o casal foi visto por moradores de Mangaratiba, litoral sul do rio, passeando de jet ski próximos ao pier do condomínio, onde o jogador comprou recentemente uma mansão. Após passarem o Natal separados, cada um com sua família, Brumar vão passar o ano novo juntinhos, no litoral do rio. Neymar está de férias até o dia 2 e promoveu uma festa para os mais chegados em seu novo endereço. Ao que tudo indica, o namoro foi realmente reatado e o casal está em um relacionamento sério, mas ainda prefere não falar sobre o assunto e evitar a exposição. Se você gostou se inscreva, ative o sininho para mais fofoca dos famosos.